Novamente estará dentro do campo da bola, novamente concorrerá todos os dias, todos os programas, a uma camisa oficial do time que você escolher. E no final do mês, no próximo dia 17, hein? No próximo dia 17 vai sair mais um Playstation 3, um minutinho. Lance, tira a tema! Tem um lance? Tem um lance? Para a gente mostrar? É o seguinte, vamos mostrar o lance de novo. Bola levantada, tá o bambuio marcado pelo Benito, mas isso não tem nada a ver, porque a bola vem para o Robben. Camisa número 10 do Bayern de Munique, craque da seleção holandesa. Ele pega de primeira, e aí faz o seguinte, a bola bate na trave e entra, essa é a opção A. A bola bate na trave e sai, essa é a opção B. A bola entra no canto esquerdo, entra direto. Canto esquerdo do Arjen Robben, canto direito do Edwin Van der Sargo, leu do Manchester United. A, B ou C. 20 segundos. Sabe o que aconteceu? Estou respondendo aí de forma correta. Não sabe o que aconteceu, meu amigo? Está perdendo tempo. Chute! Faça como o Robben, vai que a bola bate na trave e entra. Vai que ela bate na trave e sai. Vai que ela entra no canto esquerdo. São três opções. A, B ou C, mande agora. 34, 40, 5. Contagem regressiva. Acabou o tempo. Por favor, levante as plaquetas, meus amigos participantes. Mais uma que está dividida, mas o pessoal foi mais na C, né? Está dividido, mas o pessoal está na entrepate, na trave e entra, opção A. Entra direto no canto esquerdo, opção C. É, o pessoal viu que foi gol, né? Eu estava vendo algumas pessoas aí, o pessoal viu que foi gol. Agora, vamos ver qual é a resposta, se entrou batendo na trave, se entrou direto, se bateu na trave e saiu. Vamos lá, então. A resposta da pergunta tira-teima, Robben. Pegou, bateu, é gol. E direto, né? Que golaço, né? Que golaço do Bayern de Munique. Gol fundamental para o Bayern de Munique. Olha só, voando na temporada, o Aaron Robben estava voando naquela ocasião. O Bayern de Munique acabou perdendo o título, mas a bola entrou direto no canto esquerdo. Ou seja, quem respondeu C, amigo, pode comemorar. Respondeu C, somou pontos importantes aqui no Dono da Bola. Somou pontos importantes, tema do dia, tema do dia, craques holandeses. Você que está chegando agora, ainda tem que participar, mande agora a mensagem de texto. Um, dois, três, quatro, cinco. São as cinco opções de avatar que você tem disponível no Dono da Bola. Vai mandar o número da opção. Apelido, nome, sobrenome, cidade, time para 34, 40. Tem o exemplo do João, que é sempre o mais básico. Ele escolheu o avatar número um, mandou o nome dele, João. Acho que só tem um João assim no Brasil, né? Um João, 34, 40, está participando. 99 centavos por dia, muito barato. Vale a pena participar, vale a pena concorrer. A camisa oficial do time que você quiser é o Playstation 3. Você que está sempre participando, TV para 34, 40. TV para 34, 40. Novamente, você estará dentro do campo do Dono da Bola. Daqui a pouquinho, vem a terceira pergunta do dia. Daqui a pouquinho, a terceira pergunta do dia. Antes, eu te lembro que segunda-feira sai um Playstation 3. Na segunda-feira vai sair um Playstation 3. Você que vem seca, vai botar embaixo do braço, vai comemorar. Que maravilha, Playstation 3 vai chamar a rapaziada. Mas vai ter que continuar participando. Vai ter que continuar participando do Dono da Bola, porque você pode ganhar todos os dias, camisas oficiais, Playstation 3. Não deixe de participar do nosso programa. Inclusive, participe também no Facebook. Facebook.com.br Dono da Bola. Todos os dias você pode acessar. Todas as horas, acesse agora, depois, depois de amanhã, amanhã, pelo café da manhã, pela noite, madrugada. Lá tem dica. E você escolhe o tema de toda sexta-feira. E por isso que sexta-feira é um dia ainda mais especial no Dono da Bola. Facebook.com.br Dono da Bola. Daqui a pouco, a terceira pergunta do dia vai entrar no placar. E aí você já fica com o seu telefone e celular em mãos. Fique preparado. Porque agora vem a terceira pergunta do dia no placar do Bola da Bola. Desses que estão aí. Quem foi campeão holandês como jogador e treinador? Opção A. Marco von Basten. Opção B. Johan Cruyff. Opção C. Frank de Bauer roda o tempo. A, B ou C. Desses aí. Desses que estão aí. Desses que estão aí. Quem foi campeão holandês como jogador e como treinador? Marco von Basten. Johan Cruyff ou Frank de Bauer? Bruno Timão, você sabe a resposta? Manda aí, ó. A, B ou C para 34, 40. Tá, C. Cijolo, sabe? Mesma coisa. Ponta de Pedras, Lucas Mense, Deus 29. Cadê o pessoal aí? Juninho? Fala Juninho! Juninho! Paredão. Panso. Luiz Messe, hein? 10, SPFC, Lelo Drac, F12, Podolsquinho, Podolsquinho, Nardi, Coelho Neto, Joel Sheik, Maicon do Rio Grande do Sul, Ayuba, Suca Marzil, Pedro 77, Brocher. Essa é a galera que está dentro do campo do dono da bola. E quem também participa além de toda essa galera é a galera que está nas ruas dando dicas aí. Vamos às ruas desse Brasil descobrir qual a resposta correta para essa pergunta. Fala Juninho! Vai malandro vocês, meu querido. O cara é malandro. E você também pode participar do nosso programa. Mande aí 1, 2, 3, 4 ou 5. Escolha a sua opção. Está rodando aqui na tela. Está rodando aqui na tela. Vai rodando 1, 2, 3, 4, 5. Vai rodando 1, 2, 3, 4, 5. Mais o seu nome, 34, 40. Você manda mensagem e texto dentro do campo do dono da bola. Você concorre todos os programas. Todos os programas você concorre a uma camisa oficial do time que você quiser. Essas são as cinco opções. Olha que maravilha. Olha que maravilha. A chance que o dono da bola está te dando. E é muito barato. Tudo isso vale a pena porque você paga apenas 99 centavos por dia. Ah, meu amigo. Está esperando o quê? Mande a mensagem e texto para 34, 40. Participe do nosso programa. Você! Você que já conhece o nosso programa. Vai lá, TV para 34, 40 e participe de novo porque você estará dentro do campo do dono da bola. Paredão. 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 Na absorva. Alisson PC. Alisson PC e campeão em Humberto. Bruno SPFC. Isaías. Fabinho. Fabinho. Thiago. Demais. 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 10 segundinhos. Quem foi campeão no mês como jogador e como treinador, hein? Rapaz, o cara é fera, hein? O cara é fera, vai acabando o tempo, está correndo o tempo, acabou o tempo. Por favor, respondam então. Quem foi campeão no mês como jogador ou como treinador? O Bássio tem opção A. O B. Ou Frank de Bauer. Opção C. Está aí. A galera responde. Ih, rapaz, está muito dividido, hein? Poucas vezes eu vi uma resposta tão dividida como essa. E poucas vezes eu vi tanta gente errar. Por quê? A resposta correta, meu amigo. Frank de Bauer. Frank de Bauer. Muita gente errou. Ele que ganhou como técnico esse ano, 2010, 2011, com a Jax. Foi cinco vezes campeão como jogador, agora campeão como técnico. Que maravilha, hein? Frank de Bauer. Opção C. Muita gente errou. E agora eu tenho certeza que esse rei que vai estar embalalhado. Vamos para o rank do dono da bola. Ih, rapaz, está nada. Tem muita gente empatada aqui. Ih, rapaz. Cheirozinho. Tem que ver isso aí, hein? Tem muita gente empatada. Tem muita gente na briga. Você também pode entrar na briga participando conosco em qualquer ponto do território nacional, né, amigo? Amigo, mande lá a mensagem e texto 1, 2, 3, 4, 5 para 3440. 1, 2, 3, 4, 5. Que nome, 1, 2, 3, 4, 5. E apelido, 1, 2, 3, 4, 5. O seu time do coração para 3440. Participe você também. Concorra a camisas oficiais e concorra a um Super Playstation 3. Segunda-feira vamos conhecer mais um vencedor de Playstation 3. Ele que vai levar essa super máquina para casa. 1, 2, 3, 4, 5. Toda sexta-feira, ou seja, hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira você é quem escolhe temas. Você escolheu hoje craques holandeses. E você que está sempre ao nosso lado. TV para 3440. Novamente participe. Novamente participe. Você já viu que é possível você que ganhou, está participando de novo. Você que nunca ganhou, mas que está tomando pontos importantes para o Playstation 3. E vai participar mais uma vez. Daqui a pouquinho, a penúltima, a quarta pergunta do dia. Falta um pouquinho, porque eu quero lembrar. Que você pode curtir a nossa página lá no Facebook. Facebook.com.bradona.bola Eu já curti a página. Tenho certeza de que toda aquela galera no campo já curtiu também. Você que está nos assistindo pela primeira vez. Faça o seguinte, curta a nossa página. Faça o seguinte, pegue o seu telefone e celular. Mande lá, 1, 2, 3, 4, 5. Nome apelido para 3440. E faça parte desse super programa. Que é o dono da bola. E agora é a hora da quarta pergunta. No placar, sou dono da bola. Quarta pergunta é a seguinte. Por quais clubes Cruyff foi campeão holandês? PSV e Ajax. PSV e Feyenoord. Ajax e Feyenoord. A, B ou C. A, B ou C. A, B ou C. Pode rodar o tempo. Pode rodar o tempo. Pode rodar o tempo. Essa está muito fácil. Essa está muito fácil. Rapaz. Eu vou te falar o seguinte. O cara foi campeão holandês uma finca de vezes. Vamos para o campo. Porque a Laila Carliani, aquela galera que está lá na meiuca. A galera está lá na meiuca. Cadê a galera lá na meiuca? Rapaz, mas está cheio o campo, hein? O campo está cheio. Toda essa, galera. 101. Tatsum, TB. Raquil. Gui. Santa. Que tria. Rapaz, hein? Bárbara. Anderson Vasco. Junho, 007. Como é que era a música do 007 mesmo, hein? Dagar, Triel, Timão. Tananá. 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 Agora eu errei o ritmo. Demorou tanto para vir para cá que eu errei o ritmo. Pessoal, vamos participar. Vamos ajudar. Facebook. É Dona da Bola. Facebook.com.br Dona da Bola. Você curte a nossa página. Vamos chamar o povo nas ruas. Vamos chamar o povo nas ruas. Porque o povo não pede passagem e dá dica para você. Acho que é PSV e Ajax. Você tem certeza? Não sei se é certo ou não, mas acho que é isso. Aqui é Ajax e Feynard. PSV. Eu conheço o PSV e o Ajax. Agora, o pessoal também contribui legal, né? Bota a menina na renda, ela não deu nem resposta, não faz a menina legal. Sei lá. O pessoal disse aí, PSV e Ajax, o pessoal disse Ajax e Feynard. Você que está em casa é quem vai decidir a sua resposta. O povo da rua tentou te ajudar. Agora, você que chegou agora pode participar também. Pode participar, porque eu lembro que segunda-feira vai sair um PlayStation 3, hein? E aí, amigo? Ah, como diria o outro, a chapa vai ficar quente. Segunda-feira vai estar todo mundo ligado no Dona da Bola, assim como está todo mundo ligado hoje. 1, 2, 3, 4, 5. Você mande aí 1, 2, 3, 4, 5. Mais o seu apelido, mensagem e texto para 3440, pronto, vai participar. E agora eu quero ir lá no campo, quero ver a galera no campo. Quero ver a galera no campo, porque temos 33, 32, 31. 30 segundos para você responder. Por quais clubes? Croix, que foi campeão holandês. PSV e Ajax, PSV e Feynard. Ajax e Feynard, rapaz. São nove títulos. São nove títulos. Oito por um time, um pelo outro. Pronto, mais rica do que isso eu não posso dar. Por quais clubes Croix foi campeão holandês? Cinco, quatro, dois. Pulei o três, né? Você está fazendo mais rápido que eu. Pode levantar a plaqueta aí, meu amigo. Muita gente dizendo que vai se viajar. Batalha dividida, o pessoal escolheu o tema. Mas o pessoal, você que escolhe o tema tem que ficar por dentro, né? Tem que ficar ligado. Agora tem muita gente respondendo o C. Está mais dividido entre C e A. C e A, PSV e Ajax. Ajax e Feynard. Rapaz, você que respondeu o B. Você está lascado. Você errou. Você está lascado e você errou. Vamos ver qual é a resposta correta. A resposta certa é a letra C. Ajax e Feynard. Oito vezes campeão pelo Ajax e uma vez campeão pelo time do Feynard. Que beleza, hein? Baita craque de bola, hein? E agora, mais uma vez muito dividido. Vamos ver como é que fica o ranking do dono da bola. Quantas estão empatadas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas empatadas aí com 400 pontos. É exatamente o número de times que estão ali na briga no Campeonato Brasileiro. Só que está mais equilibrado.